Max Verstappen venceu o GP do porquinho e nós vamos falar sobre vários pontos bem interessantes dessa prova. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e já tivemos um vídeo hoje falando só sobre aquele incidente da primeira curva entre Verstappen e Leclerc e também da batida entre Russell e Verstappen. Se você não viu, dá uma olhada. Então nesse vídeo aqui nós não vamos entrar em detalhes em relação a esses pontos, ok? Porque já tem um vídeo específico pra isso. Quero começar então falando sobre três personagens que não estão sendo muito falados, que são Stroll, Ocon e Piastri. Por quê? Eles fizeram uma corrida muito forte, principalmente Stroll e Ocon, porque conseguiram transformar sua corrida forte em pontos robustos. O Ocon saiu lá de décimo sexto, terminou em quarto, o Stroll saiu de décimo nono e terminou em quinto. Conforme o gráfico que você vê do Fórmula Day Analysis, o ritmo deles de corrida foi muito bom, estando ali entre os cabeças. Você vê muito claramente que Stroll e Ocon estavam até mesmo à frente do Sainz, enquanto Piastri estava até ali embolado junto das duas Mercedes. Foi um ritmo muito forte desses três, só que lembrando, Stroll e Ocon conseguiram converter isso em pontos mais robustos. O Piastri fez dois extintes de duros e aí no final da corrida ele teve que parar pra colocar os médios. Isso fez com que perdesse muitas posições, terminando na décima colocação e ainda fez a volta mais rápida, então levou dois pontinhos pra casa. Mas esses pilotos merecem ser citados e Stroll e Ocon, pra mim, são os pilotos do dia. Acho que o pessoal não levou muito em consideração que eles saíram lá de trás, aproveitaram muito bem as oportunidades e mantiveram um ritmo muito forte. Parabéns pra eles, porque realmente mereceram esse belíssimo resultado. Em contrapartida, eu já adianto logo de cara que as Alfa Romeo, as Alfa Tauri, as Haas não andaram grande coisa nesse grande prêmio. Foram carros muito lentos e a gente vê claramente que não conseguiram ter um bom acerto, um bom ajuste, não encaixou o carro com a pista, assim como a Williams, que fez um excelente quali, mas na corrida caiu demais. E as estratégias, obviamente, passam muito pelo safety car também. Teve gente, tipo o Sargent, que não trocou o pneu com o safety car e isso impacta diretamente. O Albon também teve os seus problemas com a estratégia. Então você vai vendo que essas equipes simplesmente não conseguiram andar bem. Citei o Piastra agora há pouco, devo falar do Lando Norris, que bateu logo no início da prova. E o chefe da equipe McLaren, o André Stella, falou que pode ter sido causado pelos pneus mais frios, juntamente do bump da ondulação que tem naquela parte. E aí o Norris foi pego de surpresa com essa combinação e por isso bateu daquela forma estranha, abandonando e também ele já está bem, vai descansar para poder estar 100% no grande prêmio de Abu Dhabi. Está tudo certo com o Norris. Então, passando de uma forma geral por essa galera, nós tivemos essa prova aí. É óbvio que o que chamou a atenção foi a parte da frente. Nós tínhamos uma Ferrari já muito forte nas simulações e confirmou esse ritmo na corrida. O Leclerc andou muito bem, muito próximo das Red Bulls e você vê isso pelo gráfico novamente. O Leclerc não deixou a desejar em relação às Red Bulls. Na verdade, o Leclerc teve uma possibilidade grande de vitória, porque quando o Verstappen recebe a punição, o Leclerc ainda consegue ultrapassar o Verstappen. Então, ele tinha a vantagem da pista e a vantagem do tempo. O ritmo de corrida do Leclerc estava muito bom, consistente. Ficou ali dois segundos atrás do Verstappen, depois fez a ultrapassagem, quando o Verstappen teve os seus pneus já ficando bem ruins. E o instint de duros do Leclerc foi bom também. Qual que foi o erro da Ferrari? Não ter parado o Leclerc no Safety Car. Porque isso, ele estava ali com o pneu novo, 5 voltas e tal, mas faz uma pequena diferença. Não essa diferença absurda que as pessoas estão falando, como se o Leclerc estivesse com um pneu de 20 voltas. Não, não é isso. Mas tem uma diferençazinha, até porque você vai desgastando o pneu ali no Safety Car e tal, os outros estavam com a borracha nova. E isso impactou um pouco. Mas tanto era bom o ritmo de corrida do Leclerc, que ele ultrapassa o Pérez na última volta de novo. Ele se mantém próximo do Pérez, que você viu pelo gráfico, que ele tinha um ritmo forte também, o Sérgio Pérez. E é aí que essa brincadeira fica interessante, porque se não fosse o erro da Ferrari somado ao erro do Leclerc, que dá aquela fritada de pneu e perde a posição pro Pérez, ele poderia ter sim a sua chance alta de vencer a prova. Ah, Matheus, o C não existe. Ele existe porque você aprende com estratégias e também com erros. O C existe no ponto de você conjecturar aquilo que você perdeu. Então, pra Ferrari, o C existe sim. Ele existe pra eles entenderem qual foi o erro da corrida. O Leclerc é um piloto que é muito rápido, mas comete esses errinhos. Por isso que eu disse que aquela diferença de pneu não era tão absurda. Cinco voltas não justificam o erro do Leclerc com a fritada que ele perdeu a posição pro Pérez. É um piloto que tem um enorme potencial, mas a pergunta que fica, e eu já faço há algum tempo aqui, é... Ele vai alcançar esse potencial porque ele continua cometendo os mesmos erros. A Ferrari continua cometendo os mesmos erros, então tem a parcela da equipe. E o Leclerc continua cometendo os mesmos erros. Ano passado, no primeiro semestre, quando tinha o melhor carro, cometeu erros cruciais que fez ele ficar atrás do Verstappen no campeonato até aquele momento. Então sim, nós temos essa questão do Leclerc continuar sem esse amadurecimento da constância. O que quase fez ele perder o segundo lugar pro Pérez, fazendo uma belíssima ultrapassagem no final. Que inclusive eu vou criticar o Pérez aqui. Como é que você, numa curva em que ninguém que foi por fora tava conseguindo se sair bem por conta do murinho que tem ali do risco de bater? Como é que você dá o lado de dentro pro seu adversário? O Pérez tava de sacanagem. O Pérez parece que não raciocina no básico naquela última volta. Um piloto que já se mostrou muito bom de defesa, deu uma vacilada braba na última volta, deixando a porta aberta justamente no único ponto de ultrapassagem daquele trecho. E o Pérez falou que não esperava que o Leclerc atacasse naquele momento. Chega a ser um pouco cômico você falar isso. O Leclerc, pelos seus méritos, botou de lado, fez a ultrapassagem, conseguiu um segundo lugar. Que é muito importante pra Ferrari, porque a Ferrari está brigando ponto a ponto com a Mercedes. Mercedes essa que tentou dar uma sacaneada no Sainz, votou contra e o Sainz falou depois da corrida. Estou feliz por ter terminado a frente de quem tentou me penalizar, de quem me penalizou na verdade, né? Porque ele não pôde trocar devido a Mercedes. Então o Sainz mandou essa depois da corrida. E o Sainz, coitado, fez uma corrida ali de minimizar danos. O carro dele claramente não tava no mesmo ritmo do Leclerc por conta de todo o acontecimento da sexta-feira. Você até vê mais uma vez pelo gráfico que o Sainz ficou ali atrás do Ocon, do Stroll, do Hamilton. O Sainz também teve tráfego, né? Isso influencia muito. Mas é um piloto que eu achava que ia conseguir uma corrida melhor de recuperação. E claramente o carro não estava no seu melhor. Passando por alguns outros dados rapidamente, nós temos aqui no setor 1, Verstappen e Pérez sendo os mais rápidos. No setor 2, Verstappen e Pérez. E no setor 3, Hamilton e Ricard os mais rápidos. Você vê que a Red Bull já ficou mais pra trás no terceiro setor. Então a corrida tava legal, tava interessante. A corrida de Las Vegas foi boa. Ela não anula a barbeiragem da Fórmula 1 na sexta-feira. Que inclusive tá agora sofrendo uma ação legal de mais de 30 mil pessoas. Mas a corrida em si foi boa. Fiquei feliz, como disse pra vocês, não sei se foi na quinta, na sexta. Torço pra que seja uma boa corrida, por mais que esteja com o pé atrás. E foi uma boa corrida, foi animada. Tava muito por conta da pista verde. Espero que ano que vem mantenha esse nível. Outro dado interessantíssimo é esse da velocidade máxima durante as ultrapassagens do Leclerc. Numa volta ali contra o Verstappen foi 351 por hora. E na outra contra o Pérez, 354. Você vê o efeito do DRS claramente na ultrapassagem. E méritos pro Leclerc por ter chegado a esse ponto também de ultrapassar. Já que a gente viu que o Pérez ficou perdendo bastante tempo atrás do Leclerc em um determinado momento. Então a prova em si, muito legal, foi divertida. Verstappen venceu mais uma vez, com batida, com punição. A Red Bull, mais uma vitória. Ferrari versus Mercedes vai ser o grande embate de Abu Dhabi. A Mercedes teve uma corrida de altos e baixos. Com o Hamilton foi mais baixos do que altos. E o Russell, se não fosse a batida ali, poderia ter tido um resultado um pouco mais expressivo. Então eu vejo como um saldo positivo do domingo da Fórmula 1. O Logan Sargent não venceu, conforme a brincadeira que eu fiz com vocês na sexta. Mas ainda assim foi uma boa corrida. Eu acho que Las Vegas causou uma boa impressão em termos de racing. Não da organização em si. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressack F1. E claro, entrar na Instant Gaming pra comprar seus jogos e gift cards por um preço mais acessível. Além também de estar conseguindo participar do sorteio do notebook Asus Gamer. Um grande abraço, valeu e falou!